O desmonte na saúde promovido pelo governo Temer é denunciado no maior e mais importante encontro sobre HIV e AIDS no mundo, a 22ª Conferência Internacional de AIDS em Amsterdã, na Holanda. Médicos e profissionais da saúde denunciaram a redução dos investimentos no Brasil. Reunidos ontem e hoje para discutir a prevenção e enfrentamento às doenças sexualmente transmissíveis, brasileiros mostraram os impactos do corte nos investimentos em saúde por 20 anos, promovido pelo governo e aprovado no Congresso. Manifestantes realizaram uma intervenção para chamar a atenção dos participantes do evento. Cheio, 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 cheio!